Pedi aos céus para abrir os meus caminhos Não me deixe andar sozinho Feito um furacão, vi o mundo desabar Mas de pé eu me mantive pelas mãos de mãe olhar Feito um furacão, vi o mundo desabar Mas de pé eu me mantive pelas mãos de mãe olhar Oh-ya-oh-ya, oh-ya-oh-ya O inimigo cai sozinho E Ansã não me deixa tombar Oh-ya-oh-ya, oh-ya-oh-ya O inimigo cai sozinho e essa não me deixa tombar Tempo virou, a minha vida deixei virar Por caminhos sombrios passei pra chegar onde queria estar E nos caminhos muitos queriam me ver no chão Mas a fé que me acompanhava iluminava a escuridão Oia, 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 o inimigo cai sozinho E essa não me deixa tombar, oia, 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 o inimigo cai sozinho E essa não me deixa tombar Santa guerreira, e essa é quem vem me guiar Destemido enfrento os perigos, junto a ela eu vou batalhar Filho do vento, a tempestade vem me criou Em seus raios, luz da minha vida, sua espada me abençoou O inimigo cai sozinho, e essa não me deixa tombar O inimigo cai sozinho, e essa não me deixa tombar Tempo virou, a minha vida deixei virar Por caminhos sombrios passei, pra chegar onde que ele está E nos caminhos, muitos queriam me ver no chão Mas a pé que me acompanhava, iluminava a escuridão O inimigo cai sozinho, e essa não me deixa tombar Santa guerreira, e essa é quem vem me guiar Destemido enfrento os perigos, junto a ela eu vou batalhar Filho do vento, a tempestade vem me criou Em seus raios, luz da minha vida, sua espada me abençoou O inimigo cai sozinho, e essa não me deixa tombar O inimigo cai sozinho, e essa não me deixa tombar O inimigo cai sozinho, e essa não me deixa tombar O inimigo cai sozinho, e essa não me deixa tombar